Moana Você vai criar raiz Crescer aqui O levo é combate Crescer Trazamos as nossas cestas O peixe que eu como vem daqui Eu vou ali Te quero aqui Moana é o seu destino Seja querido ou verdade É o seu lugar Você vai ver A vida vai te mostrar Que dá pra ser bem feliz No seu lugar Um coco tem muito mais É só repartir Usamos tudo que o coco Dá bem tudo aqui A rede vem da palmeira Tem a prara refletar As folhas fazem coqueira Eu começo a cozinhar Um coco tem muito mais É só repartir Você nasceu pra estar aqui Você nasceu pra estar aqui Viver assim A sobra e bem protegidos E dá pra ver no futuro O seu lugar Você quer saber Você vai ver que é verdade Que dá pra ser feliz No seu lugar Meus pés deslizam na água Adoro o seu lugar E vem A água faz só o que quer Não liga pra mais ninguém A vila me acha louca Diz que eu sonho demais Mas quem sabe ser feliz Não Tardas Teimosa e orgulhosa Tão igual seu pai Respeite Mas siga sempre Esse sonho que te atrai A voz que diz No sussurro Que a estrela vai te guiar Moana Só com o sussurro É o seu lugar A rede vem da boeira A rede vem da boeira Não vai partir Meu lugar Vilar meu povo que eu amo Enquanto eu olho por tudo Meu lugar Vou liberar Eu terei quem me ensine A construir um grupo rei Nosso lugar Meu caminho me leva Meu lugar Posso ser feliz Meu lugar Meu lugar Aplausos 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 Aplausos